Durante a cerimônia, Geraldo Alckmin e o governador do estado, Eumano de Freitas, assinaram a inclusão do Ceará na Estratégia Nacional de Economia de Impacto, a N-Impacto. Para estimular projetos que de um lado unam avanço social, emprego, renda, diminuição da pobreza e de outro lado meio ambiente, que tenham impacto ambiental e impacto social. No evento, foram anunciados ainda investimentos na ampliação do polo automotivo de Horizonte. Geraldo Alckmin destacou a importância do programa Mover, do governo federal, para viabilizar esses investimentos. Nós já tínhamos aprovado a lei do Mover, mobilidade verde, são 19,5 bilhões de crédito financeiro até 2028 e o presidente Lula assinou a medida provisória aqui no Ceará, que vai trazer mais previsibilidade, segurança jurídica para os novos investimentos no polo automotivo em Horizonte. Então, eu acho que é um marco importante da Multimarcas, trazendo investimento para cá e avançando no processo industrial. E a Vesta, fabricante de pás, turbinas e geradores voltados à produção de energia eólica, vai investir 130 milhões de reais na expansão do complexo de Aquirás. O anúncio foi acompanhado pelo ministro de Minas e Energia durante evento na sede da empresa. Um ponto de inflexão de crescimento nacional, de reindustrialização do Brasil, vai ser a energia limpa e renovável, vai ser eólica, solar, biomassa, porque não há saída para o mundo fora da nova economia, que é a economia verde. Não tem ninguém no mundo que não reconhece a necessidade de nós preocuparmos com as emissões de gases. E o Brasil tem o melhor vento do mundo para a produção de energia eólica. E o Brasil é o líder da transição energética global. Nós temos uma matriz de energia elétrica invejável no mundo.